Música Muito bem, me encontramos aqui na ponte que liga os bairros Pedra Velha e Desil, na avenida Caxegar Nesse momento está sendo levado um pouco de um recém-nascido do sexo masculino, né? Está sendo levado aqui pelo pessoal da SMTT E para o hospital aqui de Delmiro e Gouveia Então, agora de que forma vocês foram acionados, foram avisados sobre esse corpo, desse recém-nascido? Bom dia, Fábio, bom dia, amigos Realmente uma cena lamentável, a gente está até com a voz meio travada Porque nós estávamos fazendo ronda, normalmente como nós fazemos em toda a cidade de Delmiro e Gouveia Quando duas crianças pararam a gente, disse, olha, tem uma situação ali, queria que vocês vissem A gente desceu e constatou que era uma criança em óbito Um recém-nascido, né? Nove meses, provavelmente, com cordão ibilical ainda, né? E o mesmo foi jogado pela mãe, provavelmente, embaixo da ponte No qual o mesmo a gente vê que o pescoço dele já está fraturado, né? Pela posição E assim, queríamos ter chegado e estar com vida Mas infelizmente o mesmo se encontrava já em óbito Ligamos para a polícia civil e militar Para ir fazer os procedimentos e recolhermos o mesmo para levar para o hospital Para esperar o ML, para não ficar à disposição dos animais, né? Porque os animais já estavam chegando para querer fazer algo, né? Então, a SMTT está na rua para qualquer tipo de situação Sempre para contribuir com a sociedade delmiresa Zé, qual os procedimentos agora nesse achado de cadáver, né? Infelizmente o recém-nascido Qual o procedimento agora da polícia? Fábio, antes de começar essa entrevista Eu queria aqui parabenizar a pessoa do Pitágora, o Espetor Milton Pelo excelente trabalho que fizeram na manhã de hoje Isolaram o local Entraram em contato com a polícia civil E estamos aqui averiguando o caso O primeiro passo, Fábio, foi pegar essa criança Que é uma criança, né? Mas assim, praticamente um feto É uma criança de nove meses de idade Toda cabeludazinha do sexo masculino Né? Estava no local Já recolhemos Vamos levá-lo para o hospital Delmiro Gouveia E em seguida o IML vem buscar essa criança E em seguida A polícia vai entrar em campo Peço a vocês, Fábio, da imprensa Da imprensa local Da sociedade que nos ajude nesse caso Porque foi uma barbaridade A cena que eu presenciei Que vocês presenciaram Aqui embaixo dessa ponte Dentro de um lixo Dentro de um lixo E se não agisse com rapidez Até os cachorros iriam comer essa criança Porque vocês viram Presenciaram que já tinha cachorro Próximo ali Né? O mau cheiro E eu peço à sociedade delmirense Que quem souber Que viram Uma jovem Ou uma senhora mesmo Com a barrigona De uma criança De uma gravidez De nove meses de idade Porque essa criança Não tenho dúvida, Fábio Foi de nove meses de idade Que hoje Essa pessoa Não esteja com essa barrigona Não esteja com essa criança amamentada Que faça a denúncia Não precisa se identificar Que aí a polícia civil Vai cair em campo Na investigação Não precisa se identificar Que aí a polícia civil Obrigado Obrigado Obrigado